O povo está pronto, estamos pronto, vamos dar 7 a 0, estamos pronto, e cá é a princípio, estamos pronto, com a maioria absoluta, estamos pronto. Vota no ATI, vota na solução. Primeiro quadradinho. No dia 25 o povo tem de fazer uma escolha muito importante, ficar como estamos ou escolher uma nova partida. Uma nova liderança. Para falar claro, vamos escolher entre um primeiro ministro que se chama Jorge Bom Jesus, que representa o passado, a mentira, a falta de respeito e um primeiro ministro que se chama Patrice Trovoada, com toda a sua experiência rede internacional de contactos. Em suma, que representa a juventude e o futuro. Caros compatriotas, finalmente, dentro de poucas horas, estarei convosco, depois de muitas perseguições, ódios e planos maquiavélicos preparados para quem nós todos sabemos. Eu vou ter o prazer de me juntar a voz para que todos nós possamos contribuir, na medida das nossas possibilidades, a construir juntos um Santo Meio-Prince melhor. Santo Meio-Prince, esta linda terra é a nossa terra, terra de todos, daqueles que estão dentro do país e daqueles que estão fora por motivos diversos. Regresso com o coração aberto, sem ódio, sem rancor, para trabalhar como primeiro-ministro e chefe do governo, se assim for a decisão do povo soberano, no dia 25 de setembro, dando ao ADI a maioria absoluta. O ADI quer olhar e concentrar-se no futuro. Para nós, o passado ficou no passado. O povo pede aos políticos soluções concretas e não guerras pessoais. Já perdemos muito tempo, já pedi perdão pelos excessos e erros eventuais e já perdoei a quem me ofendeu. Mas a melhor maneira para apaziguarmos a sociedade política, a sociedade civil e garantir a todos uma vida em paz e segurança, gozando plenamente dos nossos direitos democráticos e de uma justiça social desejável, é termos um sistema judicial justo que funciona com competência, celeridade, fora da intervenção das forças políticas. Se a decisão soberana do povo santumense é de confiar à governação, ao ADI, iremos convidar todos os atuais atores do sistema judicial e os parceiros internacionais para acelerarmos a reforma desse setor e de todos os setores que concorrem ao respeito e aplicação das leis. Uma atenção especial será dada ao setor da investigação criminal para melhor qualidade e celeridade na identificação das provas, de modo a preservar a integridade de todos. A informatização, digitalização e cooperação internacional serão privilegiados no fortalecimento da luta contra o crime nacional e transnacional. Um governo do ADI jamais interferirá direta ou indiretamente nos processos passados, presentes ou futuro, incluindo o famoso caso da Rosetta. Mas todos terão que colaborar na boa fé e no superior interesse da nação. Iremos também criar um verdadeiro sistema de segurança nacional despolitizado, que será apoiado pelas diversas instituições de defesa e segurança, que, por sua vez, irão ser apetrechadas com recursos humanos, tecnológicos e materiais para o desempenho com êxito das suas missões de proteção do Estado. Com o ADI no poder, iremos construir um Estado mais democrático, mais livre e mais seguro. Estou a chegar, estou pronto, estamos firmes e somos a solução. Vota no ADI. Vota na solução. Primeiro quadradinho. Vota ADI. Uma em EP. Uma em EP. O Partido de Sovada fez que a água potável chegou em Guiafosa. Aqui, através do Partido de Sovada, fez que nós temos energia em Porto Alegre. É através do Partido de Sovada. ADI na liderança, aumenta a confiança, haverá muitas mudanças, manteremos a esperança, que o nosso santo é e o príncipe para frente irá caminhar. Tanta coisa por fazer, o nosso povo está a sofrer, se ela arde e isuda, não só não vou valer. Tanta coisa por fazer, o nosso povo está a sofrer, se ela arde e isuda, não só não vou valer. Tanta coisa por fazer, o nosso povo está a sofrer, se ela arde e isuda, não só não vou valer. Obrigado.